Sim, eu acho que isso é uma questão que a nós jogadores não tem que nos preocupar. Nós agora estamos os 24 focados no jogo, primeiro com o Chipre, para prepararmos bem o jogo seguinte com a Autónia, que é de qualificação e é isso que queremos. E eu e os meus companheiros ainda não estamos a pensar na Taça das Confederações. A seguir ao jogo com a Autónia, aí sim passaremos, os 23 que ficarem, passarão seguramente na Taça das Confederações e se eu for um deles, obviamente estarei aqui com muita vontade de trabalhar, de ser mais um para trazer mais uma conquista para Portugal.